Há cinco anos e meio, terminei amigavelmente com a mulher mais incrível que eu conheci em minha vida, por causa de minhas circunstâncias pessoais, onde o meu mundo estava caindo ao meu redor. Terminei sem argumentos e ela entendeu totalmente, pelo menos foi o que eu pensei naquele momento, mas, depois disso, não nos comunicamos mais. Ela me foi apresentada por sua mãe e era e ainda é uma grande amiga minha. Havia uma diferença de idade entre nós dois. Ela é 17 anos mais nova que eu, mas ela me deu os dois anos mais felizes da minha vida adulta. Muito recentemente, minha amiga, a mãe dessa minha ex, sugeriu que nos encontrássemos para um churrasco na casa dela e do seu marido. Não tenho nenhum problema com isso, pois temos uma linda amizade e a filha dela, a minha ex, não mora mais com ela. Então, aceitei o convite. Conversamos bastante e, em meio à nossa conversa, de repente, a minha amiga me diz que a sua filha havia ficado noiva. Nesse momento, eu senti uma grande pontada em meu coração. Me bateu uma coisa estranha, um sentimento que eu não consigo descrever. Precisei disfarçar, confesso. Mas disse para minha amiga que eu estava feliz pela notícia, por sua filha ter encontrado alguém legal e mais feliz ainda por saber que, depois de todo esse tempo, ela finalmente vai realizar o sonho de se casar. Eu estava terminando um divórcio lento e complicado na época em que nós nos separamos e, portanto, um novo casamento não estava realmente em minha mente e muito menos em meus planos futuros. De qualquer forma, à medida que a conversa se desenvolvia, minha amiga e ex-sogra disse que eu me daria muito bem com o noivo da filha dela, que ele tem bons projetos de negócios, que combina muito com a minha empresa, que ele é um rapaz muito profissional e gentil, essas coisas. Fora que ela disse que o cara é muito gente boa e inteligente e que seria um bom amigo. Para completar, lendo nas entrelinhas, ela sugeriu que eu e a sua filha fôssemos amigos novamente. Ela começou a dizer que a filha, com certeza, não está mais magoada comigo, que hoje ela está muito feliz e radiante, que até parece uma outra pessoa. Minha amiga, então, aproveitou e me convidou para uma festa que eles darão logo em breve. Imagino eu que vários outros amigos e parentes estarão nesse evento, incluindo minha ex-namorada e o seu noivo. Eu sou totalmente a favor da felicidade da minha ex e do casamento dela. Mas para socializar com meu ex-sogros, ela, seu noivo e todos os parentes, acho que realmente eu teria dificuldades para isso. Vê-los em seus respectivos pequenos grupos, sim, tudo bem. Mas ver minha ex e o que eu perdi, confesso que me arrependo muito hoje, é uma situação muito difícil. Estar em um ambiente social, com músicas, conversas e bebidas, com todos juntos, eu realmente não aguentaria. Adicione álcool e divirta-se. É muito complicado para mim. Há muitas coisas que eu gostaria de explicar para minha ex, mas lá atrás, quando eu tentei, após o nosso término, ela me disse que eu não devia entrar em contato mais com ela, pois na época, ela disse que ela lutou muito por nosso relacionamento e principalmente para que eu não terminasse o nosso namoro, até que ela cansou de lutar. Tudo que eu queria hoje era ter uma conversa bem sincera com a minha ex, abrir o meu coração, contar tudo e dizer que eu a amo muito e que se ela me der mais uma chance, eu vou fazer tudo diferente e nós seremos muito felizes. A verdade é que lá atrás eu fui um homem fraco, eu tive medo. Meu último casamento, que foi tóxico e terrível, havia me deixado com muitos traumas e muitos medos e com isso eu não soube valorizar a mulher maravilhosa que estava ao meu lado. Eu simplesmente terminei o namoro, pois eu não me sentia pronto, eu não lutei por nós. Um amigo em quem confiei recentemente, disse que eu estou pensando demais e que eu deveria sim ir em frente e chamar a minha ex para uma conversa sincera antes que ela se case. Será que eu estou sendo egoísta em pensar que o meu amigo está certo? Devo me abrir com ela e assim dar para ela chance de, quando nada, fazer ela saber de toda a verdade e assim ela escolher o melhor para ela? Uma coisa eu posso garantir. A decisão dela, seja qual for, eu vou respeitar. Só não quero seguir a minha vida arrependido por algo que eu não fiz. Essa é a minha história. Olá meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Aos domingos, como sempre, temos carta aberta masculina, onde o espaço e a história é toda deles. Meu amigo, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por você abrir o seu coração aqui com a gente, tá bom, meu querido? Eu desejo tudo de melhor para a sua vida. Meu amigo, vamos lá. Analisando toda a sua história, quando você começou, eu tive a sensação de que você estava muito bem resolvido sobre a questão da sua ex, do término lá de vocês. De repente, quando você soube que ela está noiva, pronta para casar com outro, um homem do bem, um homem gente boa, segundo a sua ex-sogra, sua amiga te contou, você teve um choque de realidade. A sensação que eu tive é que você caiu em si e, de repente, sentiu medo de perder essa mulher para sempre. Eu digo perder pela forma de falar, porque não podemos perder o que nós não temos. Mas, talvez você parou, refletiu e pensou assim, caramba, agora é sério. Nós não estamos juntos, mas ela casada, aí é que não estaremos mais mesmo. Mas você realmente tem sentimentos verdadeiros por ela? Você ama mesmo essa mulher? Eu questiono isso, amigo, até para te fazer refletir e pensar, porque eu me perguntei aqui, esse tempo todo que o amigo estava afastado dessa ex, por que você não procurou por essa mulher antes de saber que ela está com outro alguém? O sentimento estava aí, segundo você, você a ama, foram os melhores dois anos da sua vida adulta. O relacionamento de vocês foi importante para você, só que você diz que não estava no momento correto para você. Ela lutou, você não. Só que agora você está arrependido. Você diz que devia ter feito diferente. E acontece, na vida é muito normal. Nós nos arrependermos por algumas decisões e eu sinto muito por isso. Muitas vezes a gente tem ao nosso lado alguém que é nota mil e nós não valorizamos da forma que a pessoa merece. E muitas vezes o pior, nós só queremos valorizar depois que perdemos e aí está o nosso erro. A gente precisa valorizar enquanto as pessoas estão ao nosso lado. Depois que a pessoa se vai, ninguém é obrigado a mais nada. Mas, meu querido, eu não estou aqui para te julgar. Eu entendo que nessa vida nós vivemos de momentos. Tem momentos que nós não se sentimos bem para certas coisas. E quando envolve outra pessoa, fica mais complicado ainda. Mas, infelizmente, essa outra pessoa, ela tem sentimentos. Ela tinha sentimentos por você. Ela ficou machucada. Ela te evitou durante todo esse tempo. Mas você também não procurou por ela. Por mais que ela tenha dito que você devia se afastar, é normal. Na hora da raiva, na hora de um término, a gente dizer, não me procure mais. Mas, depois de um tempo, a cabeça esfria, será que ela não esperou por você durante um bom tempo? E você simplesmente aceitou que não devia procurar mais por ela, porque ela te falou aquilo lá atrás e você seguiu a sua vida? Não sei. Talvez, eu penso que você podia ter feito mais. Mas, quando a gente ama, a gente não pode abrir mão assim tão facilmente. Você disse que ela lutava por vocês. Será que ela não estava esperando o mesmo também da sua parte, meu amigo? Mas, enfim, o passado deve ficar no passado. Você me diz que agora você está totalmente confuso. Ela está para casar. Vocês não se falam desde o término? A sua ex-sogra, a sua amiga, sugeriu até que vocês voltassem a ser amigos? E você está em dúvida. Conto ou não conto para minha ex? Sobre tudo, sobre os meus motivos do passado, sobre o porquê eu agi assim com ela? E mais, que você a ama. Você diz que a ama essa mulher. Que você pretende fazer o melhor por vocês dois, se assim ela quiser. Você quer ser feliz com ela. Amigo, sendo bem sincera para você, a forma que eu vejo a vida. Eu prefiro me arrepender por algo que eu fiz, do que por algo que eu não fiz. Se eu deixar de fazer algo, eu vou ficar o tempo todo me martirizando, perguntando E se eu tivesse feito? E esse, e se, é que acaba comigo. Eu prefiro dizer, eu fiz, eu tentei, ouvi um não, não deu certo e tudo bem. Minha consciência está tranquila. Então, diante do seu questionamento, de acordo com o que o seu amigo sugeriu para você também, tente entrar em contato com a sua ex, converse com ela, conte tudo para ela, abra o seu coração como você deseja. Agora, vá com uma certeza. Não é porque você vai se declarar para ela, que ela vai desistir do casamento dela, deixar o noivo e voltar para você. Essa certeza você não tem. A única certeza que você já tem é o não. Entendeu? Você não pode ter em mente que, assim que eu conversar com ela, eu terei ela de volta. Isso aí, meu amigo, tire da sua cabeça. É uma possibilidade. Isso pode acontecer? Pode, mas não é garantia. Então, você coloque os pés no chão, converse com ela e respeite a decisão dela, assim como você falou no final da carta. Que, independente do que ela te diga, você vai respeitar o que ela te falar. E isso é o correto. Precisamos saber ouvir o não e respeitar esse não. Mas faça, faça porque, para você não levar a sua vida depois, reclamando, questionando, se perguntando, arrependido. Nada pior do que isso. E se depois dessa conversa, ela chegar para você e disser que quer ficar com você, é com vocês dois. Mas se ela disser que ela vai seguir o casamento dela com o homem que está com ela, que a ama, que ela sente que tem sentimento, você deve respeitar e torcer pela felicidade dela. Então, amigo, eu espero que você reflita muito bem, tome a melhor decisão para você, vá preparado, e independente do amanhã, eu vou ficar aqui torcendo por sua felicidade, eu vou torcer para que você consiga virar essa página, que o ciclo se encerre, seja de uma maneira positiva ou negativa, esse ciclo precisa ser fechado e uma nova página precisa ser escrita, tanto na sua vida, como na vida da sua ex. E se caso algo mudar, você volta aqui, me conta para que eu possa trazer no boletim mensal. Tá bom, meu querido? Eu vou torcer por você, eu vou orar por você, e eu espero que tudo fique bem. Mais uma vez, gratidão. E vocês, meus amores, o que vocês acharam da história de vida do nosso amigo, em relação ao questionamento que ele fez no final, o que vocês têm a dizer para ele? Conta aqui para mim, que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma tarde domingo maravilhosa, fiquem em paz, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!